E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Mais um vídeo pra gente falar sobre FIFA 24, sobre EAFC 24 aqui pra vocês, porque nós já sabemos quando é que vai sair o trailer do jogo, tá, rapaziada? O trailer do jogo eu vou passar pra vocês, espero que vocês estão preparados, tá? Estão preparados pra essa, beleza? Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, vai ser um vídeo curto só pra gente falar sobre o trailer, que tem muitas pessoas esperando quando, Manoel, teremos imagens oficiais do novo FIFA, do novo EAFC, né, cara? Quando é que nós poderemos ver aquelas minhas cenas cinemáticas, aquelas minhas cenas de gameplay oficiais do FIFA? Bom, rapaziada, eu vou trazer pra vocês todos os detalhes aqui nesse vídeo, beleza? Esse é um vídeo curto só pra trazer pra vocês essas informações, então, lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, não perderá absolutamente nenhuma novidade, nem nenhuma informação do que nós temos pra trazer futuramente relacionado a PES, Fútbol, EAFC, UFL, e você vai acompanhar todas as notícias aqui no canal, e sem perder tempo, bora lá! Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre o FIFA 24, como muitas pessoas gostam de chamá-lo, mas na verdade oficialmente é o EAFC 24, né, cara? Vamos falar sobre esse novo jogo, porque como vocês sabem, ontem eu já trouxe um vídeo mostrando algumas imagens que foram disponibilizadas no evento da EA Sports junto à La Liga, né, cara? Já que tem os novos naming rights da EA Sports na La Liga, oficiais, né, cara? Eu achei sensacional, e hoje nós trouxemos um vídeo pra gente analisar tudo isso, e hoje eu falei que eu traria um vídeo pra falar sobre o trailer do jogo, né, cara? Porque lá tivemos algumas cenas bem tímidas, de gráficas, né, cara? Cenas bem tímidas graficamente, tipo essa do Vinicius Juri, que foi disponibilizada ontem, onde mostrou uma imagem bem ruim, qualidade bem fraca, né, cara? Não dá pra ver com tanta clareza os gráficos do jogo, também tivemos essa do Bellingham, que mostra só uma cena de fundo, mas aí fica claro que não teve tantas melhorias assim. E muitas pessoas estão perguntando quando teremos um trailer, um trailer 1080p, 4K, com todos os detalhes gráficos do jogo, né, cara? Com todas as cenas de gameplay, e também aqui revela de quebra já também novidades, novos recursos para gameplay e jogabilidade. Sim, isso já revela também, dependendo de como a EA Sports vai trabalhar nesse novo trailer, né, cara? E também tivemos isso sendo disponibilizado, tá, rapaziada? Tivemos isso sendo disponibilizado. E eu vou mostrar pra vocês diretamente do perfil do Footzone, tá, rapaziada? Do Footzone que ele falou sobre o trailer, que é assim o trailer oficial, creio eu, que irá ser o review trailer, tá? O review trailer do jogo, porque é aquele trailer que a gente tem inicial, onde mostra cenas rápidas, de um minuto, coisas do tipo, né, cara? Não mostra coisas muito focadas, coisas muito exploradas, né, cara? Coisas muito exploradas. Mas como vocês estão vendo aí, o próprio Footzone já noticiou, já pra geral, pra todo mundo, que o lançamento do trailer é na próxima semana. Se na próxima semana, semana que vem, é, provavelmente lá pro dia 10, dependendo muito do dia que eles estão pensando em trabalhar, sim, será disponibilizado o trailer oficial do EA FC24. Cara, vocês estão prontos, mano, pra gente receber o trailer? Lembrando que assim que sai o trailer, eu vou ficar de olho, tá, rapaziada? Passar o dia exato pra vocês, porque normalmente a eSports lança meio que um vídeo estreia bem antes, tá? E eu vou trazer um react, dando a minha opinião, eu estou muito curioso pra ver, não espero grandes coisas, assim, porque só as margens que a gente já viu já deixou claro que não teve grandes melhorias. Então eu não estou com a minha expectativa lá em cima, tá, cara? Eu não estou com a minha expectativa lá em cima, mas vai ser interessante a gente ver o que a eSports está preparando para esse novo EA FC, já que promete, pelo menos se não melhorias gráficas, muitas melhorias em todos os outros sentidos, em todos os outros pontos dentro do jogo, né, cara? E isso também me deixa bem animado e esperançoso por um novo jogo bem diferente e bem melhorado em relação ao último que nós tivemos. Rapaziada, nem o que mais é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, cara? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, amanhã eu estou trazendo mais um vídeo sobre FIFA também, né, como estamos nos aproximando do lançamento oficial do FIFA e sobre fútbol, né, pelo amor de Deus, né, cara? O eFútbol vai sair já nos próximos meses e a gente sabe que vai ser a mesma coisa, a mesma bosta, só vai ser realmente uma mudança do nome, né, mano? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, vou ficando por aqui, deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui no canal, tá, cara? Para não perder nenhuma informação nem nenhum vídeo. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho